Salve quebrada, eu sou o Daniels, e bem, como já era esperado, saiu duas diz ontem, primeiramente uma diz do Dereck junto com o LH Chuclo, e depois uma diz do Duz, e basicamente eu vou falar sobre isso hoje. Mas primeiramente, olha essa camiseta massa na Pump Store, que é a nova patrocinadora aqui do canal, e basicamente se você usar o cupom Daniels lá, escrever Daniels, você vai receber 10% de desconto, isso vale pra toda loja. Então quem quiser comprar umas coisinhas, olhar a Pump, gostar e tudo mais, vai lá e usa o meu cupom que isso vai ajudar o canal a crescer, tudo bem? Link na descrição, e junto com esse link vai estar também o grupo do canal no Whatsapp, onde nós troca ali um pessoal mais próximo, e nós ficamos conversando sobre as diz, tá? O grupo tá pilhado com esse monte de diz que vem saindo no rap. Mas bem, vamos lá, antes de sair ainda a música Marmita, o Dereck fez um videozinho, ele estava aparentemente em uma hamburgueria, e lá tinha o hambúrguer do Dereck, e basicamente eles foram lá e deu uma zoada, falando, olha, aqui tem a marmita, tá? A marmita aqui se você quiser comprar pra ir, pum. Olha aí, ó, lanche do Dere, a marmita do Dere. Ô, gostou, gay, da marmita? É assim que a marmita tá? Gostou? É, não zoa numa marmita. Não zoa, não, não zoa. Ô, vocês vão comer a marmita? Lógico, não, fome. Ó, fome. Vai comer, vai comer a marmita? Vai, fome. E você, negrote? Vai, fome, hein? Vai, fome, né? Rapaziadinha, aqui no Happy Burger já tá tendo as marmitas, certo? Tá tendo já as marmitas. Fala aí, tropa, que tá tendo já a marmita? Tá tendo já a marmita? É uma das melhores marmitas que, mano, você vai comer na sua vida, eu juro. E bem, a música marmita realmente saiu ontem, porém o videoclipe vai sair hoje. Eu estou gravando esse vídeo antes do videoclipe sair. Eu não sei se no videoclipe tem alguma novidade. E bem, na música marmita tem alguns ataques para o Daz, porém não se sabe se todos os ataques da música é para o Daz especificamente, né? Mas, basicamente, se assume que sim. E bem, enquanto tudo isso rolava, o Daz ainda estava discutindo ali com o LH Chucro. E o Daz disse que ia fazer uma live meia-noite de ontem, né? Para o lançamento de Patricius. Patricius faz referência à música do Daz, Patrícia. Para quem não sabe, a música Patrícia foi feita para uma Patricinha que zombou do Daz lá no Twitter. O nome dessa Patricinha é uma TikToker muito famosa. Porém, eu não conheço muito, mas aparentemente o nome dela é Sofia Espanha. E eu acho que é isso. Porém, a música mesmo só foi sair hoje. Então, eu fiquei de madrugada acordado para nada. E na Daz, o Daz disse que o LH vai ter que trocar de vulgo. E chama o LH Chucro de LH Burro, de LH Fraco, de LH Puta, de LH Tchuca. De vários LH diferentes. E o Daz fala que o pessoal lá é queimado, querendo ou não, o Dereck é bem queimado, né? Ele tem várias polêmicas meio duvidosas, incluindo algumas pessoas que estão próximas a ele, alguns rappers. Também tem umas polêmicas estranhas, para dizer o mínimo. E o Daz pergunta, né? Por que a causa dele é sobre pensão alimentícia? E aí fala assim, ele acusou uma mãe solo de racista. Mas não foi por isso que foi a briga na justiça. Se ele acusou uma mãe solo de racista, mas não foi pela guarda que foi briga na justiça. Então basicamente o Daz fala, mano, o cara acusou a mãe do filho dele de racista. E por que ele não brigou na justiça para tirar a guarda do filho, já que o filho estaria com uma racista, supostamente, segundo Dereck. E o Daz fala até que o Dereck e o LH Chucro, segundo o Daz, é a nova formação do Raipiranhas. Dereck, LH Chucro, a nova dupla, a nova formação da Raipiranhas. Uma parte que as pessoas não entenderam a referência é quando o Daz fala que realmente é melhor esses meninos usar 4, 3 camisinhas para não ter filho. Isso é uma coisa que o LH Chucro, ele fala em uma música, né? Melhor esses meninos realmente aderirem usar 3, 4 camisinhas. Quem sabe assim dá uma engrossada no dick e não teremos no mundo outra criança sozinha. Mas eu vou tacar umas 3, 4 camisinhas no pau, eu não quero ter filho. Aí, imagina ter filho com uma vadia que você comeu do nada. Isso ia fuder comigo, ia fuder com a minha carreira. E, sinceramente, é uma música meio escrota do LH Chucro. Não se sabe se ele tá falando de brincadeira ou se ele tá falando verdades, opinião dele. Mas é sobre ele ter medo de engravidar uma mina. Então, ele quer colocar 4 camisinhas para não engravidar nenhuma piranha. E aí, o Duns usa isso para falar, realmente, mano, usa 4, 3 camisinhas mesmo, para não ter mais nenhuma criança sozinha. E, bem, ele fala isso porque o Dereck já foi acusado duas vezes de abandono paternal. Quando o pai não liga para o filho ou então é negligente com uma criança. Isso foi com dois filhos do Dereck já. Após isso, o Duns faz um ligamento desse assunto de abandono com a situação da TTF. Então, o Duns fala, pare de brincar com o sonho desses garotos só para garantir que você tenha segurança. Ele tá falando da produtora do Dereck. E o Duns continua, eles são criança como as que você abandona. Acham que terão gestão, mas isso não funciona. Isso foi um ataque ao Dereck e também a toda a estrutura da TTF. Falando que essas pessoas, esses moleques que estão lá na TTF, não terá gestão, né? Então, não terá uma gestão de carreira. Então, o Dereck estaria brincando com o sonho dessas crianças, segundo o Duns. E aí, ele já fala que as mancadas do Dereck já são muito conhecidas e realmente são. Tipo assim, não tem como trazer uma mancada nova do Dereck. Porque ele já é bem sujo. Quase qualquer coisa que você falar dele, realmente todo mundo já sabe. E algumas vezes você traz um bagulho que é tão pequeno para as mancadas que ele já tem. E após essa parte, entra uma parte meio lógica do Duns. Onde ele fala que vocês estão fazendo o rap virar uma piada. E que não aprenderam nada com a geração passada. Estão fazendo o rap virar uma piada. Vocês não aprenderam nada com quem veio bem antes de nós. E ele fala. Dereck, você quer mesmo vir falar de área? Você que por onde nós passou, você é marcado? Tá querendo mesmo vir falar de área. Não tem ninguém mais marcado do que tu em várias loques. Por onde nós passou, tu colecionou mancada. E sinceramente gente, eu saí aí rodando aí, entrevistando o pessoal né. E sinceramente, algumas pessoas falavam algumas coisas do Dereck assim. E tem algumas regiões que o Dereck, porra, tá ligado? Tem coisa pendente para ir resolver. E após esse momento, troca o beat da música. E vai para um beat mais calmo. E vai para uma parte mais calmo da música. E nessa parte, os ataques não são mais direto. O Duz fala bastante sobre ele. Sobre a criação dele e tudo mais. E como tem pessoas falsas do lado e tudo mais. Então tipo assim, essa segunda parte tem ataques. Mas é um bagulho um pouco mais para o Duz ali se desabafar. Não é um ataque direto. E no finalzinho da parte melódica. Volta a esquentar um pouquinho. E o Duz fala algumas coisas. Tipo, então responde aí. Se isso for a altura. Você foi espancado pelo Duz. Eu pesquei dois baiacus. Para quem não sabe. O Deus gosta muito de pesca. Na Patrícia 1. No videoclipe ali. Tinha várias imagens de jogo de pesca e tudo mais. E basicamente a imagem do single. Dessa música. Dessa diz. Tem dois peixes. Eu não sei se é um baiacu. Porque eu não sei exatamente o que é baiacu. Eu não sei diferenciar peixes. Mas tem dois peixes em uma panela ali. Cozido, né? Então basicamente a música. Meio que acaba nisso. Eu fiz aqui os melhores momentos. Mas obviamente eu recomendo você ir lá. Assistir a música toda. Porque fala muito mais coisa do que aqui. Aqui é só algumas pitadinhas. Para você saber dos ataques em si. Pesados. Ataques de destaque. Ataques que provavelmente se rolar. Uma resposta do Derek. Ou então do LH Chucro. Ataques que eles vão ter que abordar. Ter não. Mas que eles provavelmente é capaz de abordar. Para se defender. Não é mesmo? Mas bem. É isso. Eu quero muito uma resposta. Uma resposta direta. Citando o nome. Eu creio que vai caber muito mais para o Derek. Do que para o LH. Eu não sei se o LH tem caneta para responder isso. Eu nunca ouvi muito as músicas do LH. Mas aparece muito mais música de meme. Assim. Parece um bagulho muito mais brincadeira. Não parece que ele consegue responder uma de séria. E vamos ver também quanto tempo vai demorar para responder. Eu estou no aguarde. Qualquer coisa que sair sobre isso. Eu estarei aqui para falar sobre a Diz. Então é aquelas né. Caneta se responde na caneta. Não é fazendo um storyzinho. E também não é processando os outros. Como a TTF está fazendo. Processando os moleque aí da internet. Então é isso. Agradece. Falou.